Bem-vindo à TV Cultural Juca e Suas Histórias, com mais um vídeo aqui para a gente feito com carinho. Esse vídeo é especialmente, a gente vai mostrar as nossas capivaras que nós temos aqui no rio Pinheiro, na margem aqui. Então vocês fiquem com a imagem, vou falar muito pouco, vou falar o básico, que a capivara é uma espécie de hábito herbívoro, que alimentam-se de vegetações aquáticas e rasteiras. O maior tempo de forragem desses animais é no período noturno. É um animal que a alimentação dela é formada no balanceamento desses vegetações, vegetação aquática. É a forragem dessas gramas, os capim que tem na margem do rio. É bem por aí a alimentação da capivara. E sobre a época de procriação das capivaras, todo ano todo, não tem um mês específico da procriação da capivara. Durante todo ano ela procria. Beleza? E quantos, Juscelino, quantos nascem de uma veia de maniadas? Não, né? São, varia aqui. De um a oito, né? De um nasce de um a oito, tá? Animazinho. Então, é isso aí. Vocês ficam com o vídeo. Não se esqueça. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, né? Deixe o seu like, compartilhe, tá? Então, vamos pro vídeo, né? Que é bem melhor você estar com a imagem do que tá me ouvindo, né? Então, valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.